Vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, respondendo a pergunta que me fizeram sobre o credit card É que eu estou elaborando esse vídeo Me fizeram a seguinte pergunta Eu tenho o credit card, no entanto ele não aumenta o limite há algum tempo Se eu tiver uma conta do Itaú, ajuda para aumentar o limite do meu credit card? Então é uma pergunta muito boa e realmente merece uma resposta E um vídeo para falar sobre essa pergunta E aí então, eu não querendo responder de mim mesmo Para que eu tenha, mando uma certeza absoluta para aquele que me perguntou Eu entrei em contato com o Itaú E aí a resposta foi exatamente aquela que eu já ia dar a resposta Mas eu preferi ouvir primeiro do Itaú Vou dizer para você qual é a resposta Se ele é sim ou se é não do decorrer do vídeo Inclusive o vídeo vai ficar bem curtinho Porque antes eu só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva aí no canal E aí seria bom você clicar no sininho para receber os novos vídeos Também deixe o seu like se você gostar desse conteúdo O seu comentário A sua pergunta que é importantíssima E vamos então falar o tema do vídeo Mas antes também tenho que falar para você Que eu tenho o link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito Seus empréstimos pessoal tem lá Fica também no comentário fixado Mas não vá lá agora não Ouve primeiro o que eu tenho que falar Sobre essa pergunta que me fizeram Sobre a resposta E depois então você vai lá Pedir lá o seu empréstimo pessoal No link que eu vou deixar no comentário fixado Também vou deixar lá na descrição Bom galera é o seguinte Vamos falar aqui uma introdução rapidamente O credit card Que tem a bandeira Mastercard Que é o credit card zero Ou o credit card one Que tem então a bandeira Visa O ano parece Mas no sistema ele avisa Então tem o credit card zero E o credit card one Esses cartões deixaram de ser emitidos Para novos clientes há algum tempo Por no entanto ele não foi descontinuado Quem tem esse cartão Continua tendo ele E se por acaso acontecer algum problema Perder For roubado Ele se estragar Enfim Se você precisar da segunda via Vai vir o mesmo a segunda via Ok Mas ele só deixou de ser emitido Para novos clientes Então ele não foi descontinuado Ele migrou para o IT No entanto você não consegue ver ele No aplicativo IT Lali Apenas quando você cadastra Se você cadastrar ele Você consegue ver o credit card Cadastrado na carteira IT Mas no IT Você só consegue ver o próprio cartão IT Tanto o crédito quanto o débito Para você ver o seu cartão Credit card zero Ou credit card one Tu tem que ter o aplicativo próprio Tanto o credit card zero O aplicativo dele E ou o credit card on O aplicativo dele E aí o Itaú Que é uma Rondig O Itaú Uniban S.A. É o Itapuza Ele que ele fez o seguinte Foi unificar Alguns cartões dele O sistema Algum sistema foi unificado E o que foi unificado Foi os análises de crédito O sistema de análise de crédito Foi unificado E aí o seguinte É quando você tem Um cartão de crédito Do Itaú Serve para um outro cartão De crédito Que você tem do Itaú Agora há um pouco tempo Porque unificou O sistema Então a resposta é Se você abrir uma conta No Itaú E ter bons relacionamentos No Itaú Serve sim Para você então Ter limites maiores No seu credit card Porque está unificado O sistema de análise de crédito De todos os cartões Do Itaú Segundo me falou Que o seguinte Segundo o Itaú Falou que É Quando você tem Um cartão de crédito Ele leva em torno Ali O análise De outros cartões Também Então eles vão ver O limite Pelo seu relacionamento Que você tem pelo banco Pelo seu histórico ESR Pelo seu score No Serasa Que ele visita o Serasa E também Pela O teu Pela tua renda Pelo limite Que você tem de renda Pelo que você ganha Então eles vão Analisar tudo isso aí Vai determinar O limite dos cartões Que você tem Do Itaú Não importa qual é O cartão do Itaú Ok Então nesse caso Sim Se você tiver Um bom relacionamento No Na conta Do Itaú Ajuda sim Você ter Limites maior No credit card No entanto Se você tiver A conta do Itaú Também poderá Te oferecer Um cartão Do Itaú Daquela conta Que é um cartão Múltiplo Para isso Basta você Então não querer E entrar em contato Com o Itaú E ver se consegue jogar Lá para o credit card Esse limite Já que está Unificado Ok Porque o Itaú Do Itaú É oferecer Bons produtos Ao cliente Então se o cliente Tem uma conta No Itaú Ele oferece Então o cartão Múltiplo Que antes não era Múltiplo Agora é múltiplo E aí ele oferece Esse cartão Múltiplo Débito E crédito E aí Ele vai acabando Vai esquecendo Deixando de lado Os outros cartões Aí entra aí O credit card Bom Como eu tenho O credit card Que é do Itaú Que eu tinha bem antes Eu já sempre tive Conta do Itaú Mas eu queria também Ter um credit card Então fui aprovado No credit card Tem o cartão Do próprio Itaú Da conta do Itaú Que inclusive Eu pedi para que não seja Múltiplo Então ele não é múltiplo Eu tenho o de débito E tenho o de crédito Que é o Signature Eu tinha o clique Que era múltiplo Eu não quis mais E aí eu passei Todo o limite Para o Signature E aí ficou apenas O de débito Que é o clique Apenas débito E eu tenho Nesse caso O Uniclass Que é o Signature E também tenho O débito Uniclass Bom Aí é o seguinte E quando eu chego Lá no credit card Quando eu vou querer Aumento de limite Eu vou no credit card Automático Manualmente Tá? Desculpa aí Manualmente Eu clico ali Peço um aumento de limite Aí ele vai escanear E vai me dar Um aumento de limite Depois que ele foi Deixou de ser emitido Novos cartões Eu ainda tive Ainda mais dois Aumentos de limite Lá Então meu limite No credit card Está em 5.770 Antes quando foi aprovado Era 3.100 Agora está 5.770 Então nesse caso Sim Você pode abrir Uma conta Essencial No Itaú Essencial Uma conta Sem você pagar Nenhuma mensalidade Nenhuma taxa Nem nada E aí fazer relacionamento E ter aumento de limite Em todos os seus cartões Do Itaú Inclusive o credit card Valeu galera